Valores recebidos de pensão alimentícia não são mais tributados pelo imposto de renda. Segundo a Receita Federal, o cidadão que nos últimos cinco anos apresentou declaração incluindo esse valor como um rendimento tributável, pode retificar o documento e fazer o acerto. A decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de afastar a incidência do imposto sobre esses valores, decorrentes do direito de família, foi publicada no último dia 23 de agosto. A declaração retificadora da Receita referente ao ano de exercício do recolhimento ou retenção em devidos pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Para isso, basta informar o número do recibo de entrega do documento a ser retificado e manter o modelo de dedução escolhido no envio da declaração. É importante guardar todos os comprovantes que podem ser solicitados pela Receita Federal para conferência. Segundo o órgão, estão sendo analisadas alternativas para agilizar a revisão dos lançamentos de ofício de declarações com rendimentos de pensão alimentícia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.